Eita minha estrela perdida, diretamente do meu Ceará pra todo o Brasil, aqui é Ivani do Vieira, outra cara metade das vaquejadas. Você vai rir quando eu pedir pra me fazer mais um favor, deixe eu sonhar, acreditar mais uma vez. Num grande amor, mente que eu fiz o que acredito no seu coração, conto uma mentira pra minha paixão, diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou, basta um sorriso pra me ver feliz. Sou um beijo e nada mais, pra deixar você em paz, e encontrar a minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz, uma noite pra esquecer, e uma vida, minha estrela perdida. Mente que eu fiz o que acredito no seu coração, conto uma mentira pra minha paixão, diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou um sonho lindo que você sonhou, que a vida inteira você me esperou, basta um sorriso pra me ver feliz. Sou um beijo e nada mais, pra deixar você em paz, e encontrar a minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz, uma noite pra esquecer, e uma vida, minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, pra deixar você em paz, e encontrar a minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz, uma noite pra esquecer, e uma vida, minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz, uma noite pra esquecer, e uma vida, minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois disso tanto faz, uma noite pra esquecer, e uma vida, minha estrela perdida. Sou um sonho e nada mais, depois da noite pra esquecer, e uma vida, minha estrela perdida. Música